Meu amor, milagres são um jeito de Deus nos avisar que Ele está aqui. E hoje eu sei que Ele está aqui, porque nesse momento que estamos vivendo, é resposta das minhas orações. Assim como quando nos conhecemos, também foi resposta de muitas conversas que tive com Deus. Sou muito feliz e realizada em saber de tudo que passamos e o que construímos para chegar até aqui. Que de hoje em diante, sejamos Deus, você e a Datinha. Para sempre, te amo muito. Você é uma mulher maravilhosa e dedicada em tudo que faz, amiga, amorosa, sorriso lindo e acolhedor para onde passa. Obrigado por fazer com que eu me sinta o homem mais sortudo do mundo hoje. Estou muito realizado por estar aqui do seu lado, vivendo o dia mais incrível da minha vida. Eu te amo muito. Um beijo do seu nego, pôr. Eu te amo muito. Um beijo do seu nego, pôr. 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 Música Você podia ler para a gente, né? Para a gente saber o que está escrito no bilhetinho. Vou ler. Essas rosas são para deixar o dia ainda mais especial. Te amo, Lucas. Música 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 É meu tempo Por favor, por favor Não me Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor